O que eu senti por você foi amor, foi vermelho Foi o pouco de tudo, foi a doce loucura Foi desejo maior que eu já supontei O que eu sofri sem você foi horrível saudade Foi paixão violenta e felicidade Foi a barra pesada que não segurei Que não segurei Eu já perdi meu amor, suportei sofrimentos Já sufoquei sentimentos Fui homem demais